E vem, ah Salve meus amigos Caiu sem querer aqui a parada E eu cliquei em concluir Aí acabou concluindo o vídeo Salvando Mas agora não vou clicar em nada não Já tô vendo os mano aqui que vai Filmar aqui na rua Olha lá os mano Olha lá os mano, olha com a câmera Olha a câmera mostrando ela, olha Olha lá Olha lá Olha lá Como vai ser Na somado O esquadrão demorou O bagulho vai ser louco Chegar de surpresa na casa, na sala do maluco Vamos ver a reação dele Não é não rapaziada Olha o casaco da Veneno novo Casaco da Veneno nervoso Rapaziada que gosta aí da Veneno de Cobra É só ir lá na página ligar que já tá tendo vários Tem do preto, tem do cinza, tem do branco, da amarelo que é lançamento E o mano que eu vou visitar agora vai ganhar um Os cara tá tudo se preparando ali ó Demorou, demorou, vamos lá Demorou, demorou, vamos lá Onde deve ser hein moleque, a casa Aí Mas tá, se for com o vulco todo na porta ele já sabe Só que ele não já sabe não Ele vai lá entrar no Face e olha a rua dele O que ele vai achar aqui é a minha rua, mano É né Também é a minha rua Tem que ver Ah, vamos que vamos Conhecer a família dele É moleque novo, acho que ele tem uns 12 anos Deixa eu a barba do louco, tio E aí, moço Oba, tranquilo Só de boa? Só de boa Vai filmar? Tranquilo, agora, bora Ele sabe ele? Ainda não Sabe de nada Onde é? Já fiquei sabendo que os olhos dele estão aqui nessa rua, aqui atrás Vai ter que descer aqui, vamos fazer uma paradinha antes Pro vídeo, entendeu? Falando, tamo aqui na Vila Oriental, Diadema Porque isso vai ficar pro vídeo Entendeu? Tão assistindo ao vivo aqui, se ele estiver assistindo Ele dá assistindo Tu fala a rua, tudo? É, mas acho que ele não veio lá a rua Espera, já era Vai, vambora então, vambora, sem ensaio Vamos invadir, vamos invadir Vamos invadir, vamos invadir, então Vambora, vambora Vai controlar, Didi, a partir de agora? Demorou Só deixa eu pegar um bagulho aqui atrás, rapidão Cinco minutos Ah, aquela moto ali, mano Vamos ver, onde é o bang? Aqui, ó Pra lá? Vamos só invadir E aí, rapaziada, tranquilo aí, beleza? Beleza? Salve, 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 salve Tranquilo, rapaziada, as amigas da Firmais, todo mundo presente aí Salve Vamos chegar chegando lá E aí, pessoal, beleza? Olha o pessoal Vai, DJ Vixe E aí, tranquilo, moleque? Tranquilo Beleza? Quando salve aí, ó Salve É nóis É nóis Vai Vamos, DJ Bora Então, vamos começar E aí, tranquilo, moleque? Beleza? Beleza Na selfie? Vai Vai na selfie Vai Só deixa eu dar Vira aí, vira aí Vai Vai, rapaziada Vamos começar Compartilha aí esse vídeo aí, agora aí, ó Visita a surpresa aí na casa do fã Vai começar Os amigos da FocTV, obrigado mais uma vez, né, por esse momento aí E vamos que vamos, né? Só vocês falarem Tá sabendo nada, mano É, pessoal Minha visita a surpresa ali Aonde é que mora o Maico? Vocês sabem? Última, pra direita? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, mano, baixa Vamos ver qual é o que vai ser É isso aí, cara, eu vejo E aí, mano? 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 Tranquilo, mano? Tranquilo, mano? Tranquilo, você tá suave, eu moro, pai Tranquilo, você tá suave, eu moro, pai Tranquilo, hein? E aí, nossa? São bons? Como é que tá as coisas? Vem aí, fazer uma visita pra tu aí Obrigado, mano Traz uns presentes aí pra tu também Especialmente o que você gostou aí, né? Muito, velho Gosto também, amor? Gosto Demorou, rapaziada Isso aqui é o mano Maico aí, certo, mano? Vem aí, fazer uma visita pra ele Tomar aqui em Jadema, hein, moleque? Jadema aqui? Jadema E aí, como é que tem as coisas? É suave, as adeus, velho Show mesmo Vem aí, te dar um salve Tá tudo bem, moça? Com você? Essa aqui é o que é, tá ficando aí? Essa é a minha mãe, essa é a minha avó E aí, velho, tudo bem? Tá de boa? Só que, irmão, tá de boa? Fazer uma visita aí pra mim Tá, mano? Não caiu a piscina Não caiu a piscina Não caiu a piscina Eu não sei o que você faz ficar fazer uma piscina Só que eu não imaginava, mano Eu nem mostrei nada a rua Mas o irmão não falou a rua ali Você ligou que ele falou a rua? Não Aí Só deu o primeiro que você não Não é? Não é? Demorou Qual o próximo passo de agora? Tem alguma coisa aí, moça aí? Aí, me trazer os caras do batom aí, moleque Pra deixar que eu tira aí Pra não ser que tá meu fã aí Tem vontade aí, galera Demorou Vai entrar? Vamos entrar? E aí, pessoal? Beleza? Beleza E aí, rapaziada? Não é sempre que acontece um cotidiano desse Não é não? Fazer uma visita aí pro pessoal aí, né? Tinha gente aí Aí, se tu quiser levar mais tarde Talvez deixar eu com ele Dá pra deixar aí minha caminha Entendeu? Vou cantar aí mais tarde Se vocês quiserem levar ele Com certeza Dá pra ir junto com o pessoal aí Mas, vixi, hoje vai Já tá loucado, né? Vai estravar É, tu aqui, mano? É Tá bonitão, né, meu irmão? Esse não tá aqui? Não, é esse aqui, né? Esse aqui Aquele lá é o meu Aquele mundo, né, mano? Aquele mundo dá tanto Mas nós estamos aqui, ó No jogo do Santos, aqui, ó Eu apostei, tô ganhando Eu apostei com uma louca aí, ó Santos e São Paulo Santos gravam ganhando os outros bancos Tô ganhando, né, mulher É, Thiago Vai pagar, hein, mano Ah, esse é louco Vai com esse, moleque Parabéns aí, moleque Obrigado Esse é o meu também especialzão pra mim Tô super feliz aí Espero que a partida de hoje Você vai ser meu amigo, né, moleque? Louca, essa gente é calçadinha Só o tempo da gente, hein Não é não? Ah, bora E aí, vocês estão bem? Tu estuda, moleque? Estuda Não, mano Ele tá afastado, né? Ah, ele tá afastado, né? Ele tá em agosto Em agosto? É Tá chegando o dia, moleque Tá chegando Tá em que ano, tu? Eu tô na Itália Mas por que que você tá afastado? Porque eu tenho câncer É? É Tá no tratamento? Você recuperando aí? Tá vendo tudo certo? Tá Semana que vem já começa a catacleta da pina, né? É? Acabou aqui a metida da pina E semana que vem já é a rádio terapia É, né? E já Depois já tá de aula Ah, não Tá começando a nascer o cabelo Tá todo É, não, moleque Aí quando tiver Aí quando tiver já não tá manceta Você tá caindo Aí você tá verde, hein, louco É? Ele já foi, já Ele já era fã Andava assim Ah, cala aí, rapaziada Da hora, mano Marca a mulher dele Ficou grande isso aí? Ficou nada É sério, sério Isso tá do jeito Daqui a pouco Quer ser mais do cabelo? Acho que o primeiro vai ficar maneiro, hein, mano? Como que é o nome desse? Esse daqui é Vitor E aí, Vitor? Beleza? Olha lá, olha lá Vai pra lá Vai com a vó Vai com a vó Oi, tá tranquilo? Sem neurose É pra tu ficar ligado Esse é uma visita surpresa Aqui na casa do Maico O bagulho aqui tá sério E com fogo tu não brinca Vamos que vamos que vamos que vamos Porque é um bike em Coringa Aqui o bagulho é louco Deixa que nós desenrola Em agosto tá chegando Vivo tá na escola E aí, vamos que vamos O Coringa tá rimando Em agosto tá na escola E aí, tá passageando Vou te dar-lhe o copo reto Do fundo do meu coração Aqui na casa do Maico Parceiro, boa satisfação Pesado, gostou de presente, velho? É, mas verdade Pesado Esse foi pra tu, hein, moleque O de domingo é teu E ainda vai ter o baile Vocês vão se organizar? É Vocês vão falar com a Dona Anava A Dona Anava tá ali Quer dar um... Um saco aqui, Dona Anava? Olha a marca aqui Ela que organizou tudo Manda escudo Vai lá aí Que organizou Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tchau, 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 tchau